Deixa eu dar bom dia pra essa minha querida amiga que tá aqui comigo hoje. Trouxe uma receita tão gostosa, que eu fiquei com tão vontade de comer. Sabe aquela coisa que a gente vê e dá vontade de comer? Olha só, gente. São muffins? Pãozinho de queijo. É, né? Em formato de muffins, né? Adorei, gente. Rafael José! Rafael José! Olha o que eu trouxe pra você. Olha aqui o que eu trouxe pra você hoje. Tem pãozinho de queijo, gente. É bolo. A boca dele é bolo. A boca dele é bolo. Meu Deus do céu. E ó, tô vendo que são poucos ingredientes pra gente estar aqui compartilhando com o pessoal de casa. É aquela receitinha fácil, rápida, prática e deliciosa. Bem simples. Deliciosa. Deliciosa. É um lanche da tarde. É bem simples. Você pode até colocar seu filho pra fazer junto com você. Amo! É aquela... Adoro. A receita da família, né? Isso. Falando nisso, vamos compartilhar nossa cartelinha da receita com você aí de casa pra você já preparar aí pra esse final de semana, né? As minhas estão dizendo... Lanchinho da tarde. Lanchinho da tarde. Gosto, gosto, gosto. Lanchinho da tarde. Dão valor. Ó, gente. Dois ovos. Um terço de xícara de óleo. Duas xícaras de polvilho doce. O que é esse polvilho doce? Ele é como se fosse uma fécula, né? Ele é próprio pra pãozinho de queijo. Ah, é próprio pra pãozinho de queijo? Olha só, não sabia, gente. 200 ml de leite, 50 gramas de queijo parmesão alado, uma colher de sobremesa de sal e uma colherzinha de fermento. E lembrando, claro, pra você que tá aí em casa e que a gente vai disponibilizar pra vocês, lá no nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. Tá certo? Todas as receitinhas a gente compartilha lá com vocês. Então vai lá, acompanha as receitinhas, participa também do programa se você tem uma receita especial pra compartilhar aqui, tá? Volta pra cá e aí você de casa já vai me perguntar. Estefânia, hoje quinta-feira, a geladeira tá vazia, zerada. Acabei de chegar de viagem, o pessoal já fica naquela, né? É fazer supermercado. É supermercado, hein? Claro que a gente tem que fazer no supermercado. E pensou em supermercado, a gente pensa no nosso Ferreira Supermercado, onde você encontra todos esses ingredientes. Super prático mesmo, né? E, claro, esses e outros aí pra você tá fazendo as receitinhas em casa, viu, gente? Eu adoro quando vocês fazem a receita e me marca. Agora, marca aqui o programa Bom Demais e marca também o Instagram da Estefânia, arroba Estefânia.fernandes. Tá bom? Estefânia com S ponto Fernandes. Tá? Marca lá. Estefânia, mas não tô afim de sair de casa, quero fazer as compras, que eu quero fazer essa receita, pede aí no nosso delivery. 9480-9936. 99480-9936 é o delivery do Ferreira Supermercado. Você recebe as ofertas diariamente. Eu acho que você tem os aplicativos de todos os supermercados, né? Tem, tem. Não tem como não ter, né? Porque todo dia... Pra não faltar nada. Pra não faltar nada. Gente, e ó, todo dia tem oferta. Hoje é quinta-feira, é a quinta gelada. Bom, né? Ótimo. É ótimo. Então, vá até o Ferreira Supermercado, tem sempre um bem pertinho de você, tá bom? E se você... Ah, Estefânia não se armazena não. Aponta a câmera do celular pra esse QR Code que tá aparecendo aí na telinha, que já vai direto, você já adiciona, já fala com a gente também, já faz as suas compras. Tá, gente? Ferreira é ferreira. Tá sem VT agora, depois a gente chama, né? Já, já a gente coloca pra você as ofertas de quinta-feira. Bom, vamos começar? Vamos. Vamos começar? Essa receita, ela é bem simples. Tudo de liquidificador? Tudo de liquidificador. Olha só, gente. Então, a gente já vai acrescentando assim. Adoro essas receitas de liquidificador, não vou mentir. A gente já vai colocando aqui o leite. O leite, ó. O leite. O nosso óleo. O óleo. O óleo, a gente já vai colocando aqui a mídia que a gente já apresentou, né? Pronto. Aqui eu já coloco aqui o queijo parmesão. Aham. No liquidificador. Vou dar uma quebradinha aqui nos ovos. Quando é que vai ter de novo curso pra nossa criançada? Agora, dia 21, eu vou ter um curso de bolos caseiros. Então, pra quem tem interesse, né? Aprender os bolos caseiros. Agora, dia 21, tem curso de bolos caseiros. Dia 24, tem outro curso. Afinal de contas, o ano acabou de começar, né? É, começou agora. Dois ovos. Dois ovos. A gente vai colocar uma pitadinha de sal, um pouquinho. Uma pitadinha de sal. Porque o queijo parmesão, ele já é salgadinho. Então, nessa parte, a gente leva pro liquidificador. E aí, o fermento, a gente coloca por último, tá? E um fermentinho. Isso, se você quiser incrementar, você pode fazer a opção, essa versão de bolo de queijo tradicional. Mas se você quiser fazer um bolo de queijo tipo pizza, eu posso acrescentar, depois da receita já batida, e misturar aqui com o polvilho, acrescentar mais queijo ralado, ou presunto picado, uma calabresa, e colocar orégano. Então, a gente tem a nossa versão de bolinho de queijo, versão pizza. Adorei! Já quero pra mim. Então, já vai ser batido, mas é muito rápido mesmo, viu? Bem prático, bate tudo no liquidificador, depois distribui nas forminhas. Eu utilizei forma de cupcake. Mas se você não tiver essas forminhas, quiser fazer naquela assadeira normal, de bolo de furo, bolinho caseta... Pode fazer também, né? Isso, você escolhe o tamanho que você quer fazer. Adorei, viu, gente? Tia, eu voltei aqui na minha cozinha, porque já batemos, né? E agora a gente vai fazer o quê, Kelly? A primeira etapa, a gente bateu aqui no liquidificador. Se você quiser, você pode estar colocando polvilho também aqui. Pode. Misturar. Só que eu vou misturar aqui pra vocês verem melhor. É melhor mesmo, ó. A gente vai acrescentando aqui aos poucos. Polvilho doce, né? Polvilho doce. Esse aqui faz aquele biscoitinho também, Kelly? Não, esse aqui ele é próprio, mas é pra mesmo pão de queijo. Ah, é? Você já foi não apresentar teu programa? Não, não sei. Aí a gente vai mexendo. Ah! Vai colocando aqui aos poucos. Lembrando que também pode bater no liquidificador. Por último, a gente coloca o fermento, né? Então essa versão aqui é a tradicional, né? A tradicional. Pão de queijo tradicional. Armei. Receita simples de liquidificador. Já quero fazer em casa. Aí se você quiser fazer a versão pizza, você acrescenta mais um pouco aqui. Depois já misturou e diluiu. Bem direitinho. Bem diluiu bem direitinho. Aí você acrescenta mais queijo ralado. Calabresa ou então presunto, né? Picado. Coloca orégano. Mistura e coloca nas forminhas. Hoje a gente vai querer todos, né? A gente vai querer todos hoje.